Muito bem, nós já estamos de volta, são 11 horas e 24 minutos, este é o Agora, o programa da comunidade. Você liga, participa, faz a sua denúncia. Os telefones estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952. É a participação do telespectador na tela do programa da comunidade. Tem ligação direto de Anamã para participar com a gente. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Aparecida de Maranhão. Dona Aparecida, seja bem-vinda ao programa Agora, qual o motivo da sua ligação? O motivo da minha ligação é que o Expresso, que estão vindo de Manaus, Manacapuru, eles passam no Beiradão e o banheiro invade a casa. E está todo managado. Eles não respeitam o povo do Beiradão. De onde é que a senhora fala? É, Vila Nova, a comunidade de Vila Nova, município de Anamã. Muito bem. A senhora passa por esse problema ali em Anamã, não passa? Passa, sim. Muito bem. Obrigado pela ligação, Marcelo Asmar. Começamos a receber as ligações. Você deve recordar que todo período de cheia, a comunidade, principalmente da zona ribeirinha, seja aqui da capital ou dos municípios do interior, como Careiro da Vásia, como Iranduba, Manacapuru, Anamã, Capiranga. Todos esses municípios começam a ligar pra gente e reclamar de um problema sério que é causado pelo piloto, pelo comandante, pela pessoa responsável em conduzir as famosas lanchas a jato. Que são essas lanchas expressas, essas lanchas rápidas que fazem o transporte de muita gente, de maneira até segura e confortável e rápida para municípios do interior. Marcelo, o problema é que essas pessoas estão passando e sempre isso acontece. Passam muito perto dessas áreas ribeirinhas alagadas e o banzeiro é praticamente fatal. Nós tivemos ano passado e noticiamos aqui casos de desabamento de casas na área ribeirinha por conta desse banzeiro. O pessoal simplesmente não respeita. Amaral, olha só, isso me recorda muito a situação de quando a gente está andando, conduzindo o nosso veículo e passa por uma poça d'água e acaba molhando todo mundo que está na parada de ônibus. Isso é multa, é ilegal de acordo com as determinações do nosso Código de Trânsito. Está na hora da capitania, está na hora de haver uma fiscalização e um respeito por parte de condutores dessas lanchas para respeitar essas famílias. Gente, são pessoas que estão ali passando já por um aperreio que é a cheia, passando uma agonia danada com toda a família que é a cheia. Aí passa um monte de gente que, claro, está trabalhando, a gente sabe que está cumprindo ali o seu papel no trabalho, tentando sustentar a sua família. Mas tudo tem que ter respeito e, principalmente, respeitar o direito do outro. É o seu direito de ter o comércio, é o seu direito de fazer a sua navegação, é o seu direito de transportar as pessoas. Mas é o direito do outro também de ter a sua casa segura, até que esse período complicado que nós todos os anos passamos passe também. Então, Amaral, tem que ter um pouco de consideração por parte desses condutores que veem a dificuldade dessas pessoas todos os dias. Não são pessoas que estão arriscando ali, ah, hoje eu vou fazer, eu normalmente trabalho ali no centro da cidade, mas hoje eu vou fazer uma viagem e vou navegar aqui pelo rio. Não é assim. Eles vivem isso, eles sabem todos os dias e todos os períodos em que isso acontece. E é preciso ter respeito, Amaral. E é preciso ter fiscalização, como você bem o disse no início do seu comentário. Capitania precisa imediatamente começar a fiscalizar e a punir. Se não houver isso, pode esquecer. Não vai ter consideração não, Marcelo de Marcos, porque o problema é antigo. São 11h28, saímos do interior do estado e vamos para o Campo Dourado, zona leste da capital. Tem mais ligação na tela do Agora. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com o José Alberto. Seja muito bem-vindo ao programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação? Ah, o motivo da minha ligação é porque aqui é problema das ruas, né? Vocês, na época, fizeram a reportagem, aí a gente não teve retorno, a gente está abandonado mesmo, né? Seu Alberto, recorde para a gente aqui quais são os nomes das ruas para que a gente tenha acesso também aqui ao nosso banco de dados para saber o que foi feito, qual foi a resposta da prefeitura na época. É porque a prefeitura até agora não deu resposta nenhuma. É porque a rua Neturno, a Vênus, a Plutão, são tudo buracada e não estão passando mais os ônibus. Muito bem. Entendeu? Porque as crianças que precisam desses ônibus, que a gente deixa eles na paradona, eles pegam, aí fica bem em frente da nossa casa esse ônibus. Agora eles estão ficando bem baixo. Entendeu? Aí fica difícil a nossa situação. Eu lembrei, inclusive, da reportagem. Obrigado pela sua audiência e pela ligação. Lembrando que a prefeitura não fez nada. Esse é o papel fiscalizador que tem a população de Manaus, viu, Marcelo Asmar? E era o que a gente gostaria que acontecesse por meio da Câmara Municipal, que os vereadores também fizessem esse papel fiscalizador. Sabe como é? Saindo do gabinete, saindo da poltrona e fazendo as vias de fato daquilo que realmente eles têm que executar e fiscalizando, porque esse é o papel do Legislativo Municipal. Isso não acontece, mas aí o telespectador está fazendo esse papel e em contato com os órgãos de imprensa, no caso, o programa. Agora, fique tranquilo, seu Alberto, nós temos todas as informações do nosso banco de dados. E vamos retornar ao Campo Gourado e mostrar a situação da Rua Netuno, da Rua Plutão, ruas que estão parecendo a crosta da Lua. Marcelo Asmar completa, já que é para usar o nome dos planetas, vamos usar o satélite natural, que é a Lua, que está completamente repleta de crateras. Pois bem, assim estão essas ruas. Isso tem prejudicado muita gente. Você lembra bem, Marcelo Asmar? Amaral, lembro exatamente, porque não chamou a atenção por causa exatamente do nome das ruas que lembram os planetas. E a gente precisa fazer de novo, viu, diretor? Vamos colocar na produção aí, para mais uma vez ir até o Campo Dourado, especificamente nessas ruas aí, Plutão, Vênus, né? Para poder a gente saber o que é que está acontecendo, o que é que falta fazer. Nosso trabalho aqui, viu? É bom avisar para você que está aí no Campo Dourado e toda a comunidade aí, toda Manaus do Estado, que nosso trabalho aqui é esse. A gente vai lá, reclama, faz a reportagem, cobra da Secretaria Municipal de Infraestrutura, cobra dos órgãos a quem de direito e a quem deve fazer alguma coisa. E se eles não vão lá, se eles mandam a nota para a gente, dizem que vão fazer, mas não vão, a gente vai de novo. E a gente fica indo até resolver o problema, porque é para isso que a gente está aqui, né, Amaral? Exatamente. São 11 horas e 31 minutos. Marcelo Asmar, qual foi o... Você lembra de um problema do caramujo que você falou ontem aqui no programa da comunidade? Daqui a pouco a gente vai trazer resultados sobre isso. São 11 horas e 31 minutos. Por enquanto, nós vamos mostrar aqui na tela do programa da comunidade uma matéria que fala sobre o atendimento nas unidades locais de saúde por conta de casos de gripe e virose. Isso tem aumentado bastante e o principal prejudicado, acredite, são as crianças. Elas mesmo acabam sendo prejudicadas por conta do sistema imunológico mais vulnerável. Isso, caramba, tira a paz de quem é papai e de quem é mamãe, porque ver uma criança chorando com gripe, Marcelo Asmar, é de cortar o coração. É de cortar o coração, Amaral. Mas a gente tem como fazer aí, os órgãos públicos já estão tomando providências para justamente cuidar dos pequeninos aí, para que evitem que eles tenham tantas gripes e tantas viroses que é comum nesse período. Vamos ver a reportagem aqui na tela? Febre, dor, tosse. Passei a madrugada toda acordada com ela, né? Então, vendo o jeito dela assim, dava falta de ar nela de madrugada, eu chorava muito, porque é a primeira filha, né? E a gente sempre se preocupa. Em período chuvoso, as doenças respiratórias, principalmente em crianças, são mais frequentes e a procura por atendimento em unidades de saúde aumenta em até 60%. Devido às chuvas, a umidade do ar aumenta, facilita a propagação pelo nosso clima quente, também úmido, propaga mais os vírus e as crianças ficam mais dentro de casa por causa da chuva, janelas fechadas, aglomeração de pessoas. Então, com isso, facilita a propagação dos vírus. O Heitor, de apenas três meses, teve febre e enjoo, o que fez a mãe dele procurar logo um médico. Tá enjoado, chora. Tá com problema pra respirar, que o nariz dele tá fechado. A mesma situação passou a avó da pequena Nicole, de apenas três anos. Ela pegou essa gripe, né, muito forte. Ela teve febre dois dias, passou quatro dias sem ir pra escola. E aí, até agora ela ainda tá tossindo, mas é bem pouquinho, né? As crianças são as mais vulneráveis às doenças respiratórias. Uma gripe mal curada pode evoluir para uma bronquite e pneumonia. Por isso, os pais precisam estar atentos. Os principais sintomas são coriza, febre, mal-estar, moleza, choro fácil, dificuldade para respirar. Alguns cuidados são essenciais. Primeiro, evitar locais aglomerados, né, onde haja pouca circulação de ar, ar-condicionado viciado. Então, shoppings, supermercados, igrejas, onde há uma propagação de vírus. As crianças menores são mais suscetíveis. Então, evitar levar bebezinho a shopping. E para tentar diminuir esses índices, começa no dia 27 de abril, uma campanha de vacinação contra a gripe. Como o Estado do Amazonas, nós já recebemos as nossas vacinas, nós já distribuímos as nossas vacinas, não tem porquê nós não ficarmos com a data anterior, que seria no dia 27 de abril. Com isso, nós estamos ganhando uma semana. E uma semana para o nosso Estado é muita coisa, devido todas as dificuldades operacionais para você atender nessa campanha. A princípio, mais de 900 mil pessoas devem ser imunizadas. Crianças de 6 meses a menos de 5 anos, idosos a partir dos 60 anos, grávidas, mulheres que tiveram bebê há até 45 dias, pacientes com outras doenças como diabetes e hipertensão, profissionais da saúde, presidiários e indígenas. Depois disso, as demais pessoas também vão receber a vacina. A campanha termina no dia 22 de maio. Agora, Amaral, deixa eu dizer uma coisa aí para as famílias e para as mães, né? É importante que os pais de crianças, está vendo que o bebezinho ali está conseguindo controlar, né? Está com aquela gripe, aquela colina. O hospital, o ambiente hospitalar é um ambiente extremamente contaminado por causa do grande fluxo de pessoas doentes que passam por lá. Então, se o seu bebezinho está com uma gripe, fraquinha, está conseguindo tratar em casa e tudo, evita levar para o hospital, porque é pior ainda. Uma coriza, uma febre que você já conhece, já sabe como tratar, cuida em casa, porque ali o teu ambiente é um ambiente limpo, um ambiente livre de germes e contaminações comuns em hospitais. Só leva para o hospital, só leva para o atendimento de urgência e emergência em último caso, viu, Amaral? São 11 horas e 36 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar ao vivo com a gente. São 11 horas e 36, como falei. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Nasson. Como? Nasson, N-A-S-S-O-N. Nasson. Seja bem-vindo, Nasson, ao programa agora. Qual o motivo da sua ligação? O campeão é o seguinte, é porque tem um terreno que fica atrás da minha casa, no bairro da Bretanha, e esse terreno está virando foco de insetos que estão causando dengue, todo tipo de doença, entendeu, transmissível, inclusive à noite está sendo usado como ponto de consumo de drogas, aí está complicado. Muito bem, vou pedir que você fale fora do ar com a nossa equipe de produção, passe o endereço direitinho, que é para a gente já mobilizar aqui os órgãos responsáveis por esse tipo de fiscalização. E já vou dizer aqui quais são eles, viu, Marcelo Asmar? A SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o IMPLURB, que precisa fiscalizar essas propriedades, isso é fundamental, e a própria Polícia Militar para dar uma ostensividade maior no trabalho ali dos PMs que fazem a ronda nessa região da Bretanha. Ontem nós recebemos aqui no programa da comunidade, você recebeu, Marcelo Asmar, uma denúncia muito parecida, não da zona sul da capital, mas da zona oeste. Isso, a zona centro-oeste, Amaral, que foi lá na Alvorada, e a gente traz para você aí a manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ontem nós noticiamos, você está conferindo aí, olha, lá nesse terreno abandonado lá na Alvorada, onde as próprias pessoas, a população vai lá no terreno de um cidadão, faz a limpeza, tenta capinar e tenta dar fim nesses caramujos africanos que passam uma doença com risco de morte, uma doença fatal. E a gente está recebendo aqui uma nota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que está monitorando, informa que eles estão monitorando esses focos do caramujo africano, e está realizando um trabalho de orientação aos moradores para poder tentar eliminar essa infestação do molusco. Agora eles estão dizendo aqui que não adianta jogar sal no local onde foi mostrado na reportagem, tem que jogar sal em cima do caramujo, acho que é isso, né? Joga sal em cima do caramujo e tem que recolher essa conchinha, não pode pegar com as mãos, tem que botar uma luva, tem que botar uma proteção, um saco plástico, porque na conchinha que sobra do caramujo também tem risco de infecção. E aí a Divisão de Educação Ambiental está encaminhando uma equipe para poder orientar os moradores. E o dono do terreno vê se cresce e aparece, viu? Dá um jeito de limpar aí o teu terreno, dá um jeito de organizar ali, porque os moradores que estão nas rendondesas não podem ficar sofrendo a falta de condições de você não cuidar do terreno, porque segundo a reportagem foi dito que ele não tinha como limpar, não tinha dinheiro, então venda seu terreno para quem tem condições, mas não fica causando esse transtorno e esse constrangimento para quem mora ali no Alvorada, viu, Amaral? Pois é, o terreno já está sendo chamado de Jardim dos Caramujos, e apareceu uma imagem aí em detalhe que não é do caramujo, mas é de um isqueiro, né, diretor? É também uma área... Uma denúncia. Também há uma denúncia de ponto de consumo de drogas no local. Então é muito parecido com o que a gente acabou de receber ao vivo por telefone do telespectador lá da Betânia. Então é uma área que precisa ser monitorada? Beleza, vai monitorar, mas tem que tomar providências práticas, e é isso que a população precisa, de providências práticas para resolver um problema grave como esse aqui. Infestação por caramujo africano, infestação por usuários de drogas, que também utilizam a área para simplesmente se drogar e levar perigo, risco à população, só que de uma outra maneira, que é o caso da violência. São 11 horas e 39 minutos, vamos em frente, Marcia Lasmar. Você pode ligar e participar, 3307-3951 e 3307-3952. Mara, a gente está falando aqui sobre como organizar terreno, dessa limpeza que se tem que ter aí em determinadas áreas da cidade, e a gente vai relembrar agora aqui, vai lembrar para o pessoal de casa, que em maio, segundo domingo do mês de maio é Dia das Mães, e já começam a fazer alguns preparativos nos cemitérios da cidade, já que muitas pessoas costumam visitar esses locais. Então, toda essa preparação já começou, para na data, está tudo organizado para receber a população. Vamos conferir agora na tela? Lixo e muito mato, este é o cenário no cemitério da Zona Sul. Quem vem fazer visita ou limpeza nos túmulos reclama. Muito triste, vai chegar o Dia das Mães, quem tem suas mães sepultadas aqui. Muito triste mesmo, viu? As ruas, que deveriam ser passagem para veículos e pedestres, agora estão com entulho acumulado. Só que no cemitério Santa Helena, são mais de 5 mil sepulturas. Eu venho aqui nesse cemitério, acho que tem uns 15 anos, entendeu? Primeira vez, o primeiro ano que eu venho aqui esse cemitério está assim, precário. A CEMUSP alega que o período chuvoso dificulta a manutenção. Mas na semana passada, começaram os mutirões de limpeza para o Dia das Mães. A data é quando os cemitérios da capital costumam receber muitas pessoas. Limpeza de capinação, varrição, a parte de jardinagem também. O trabalho de preparação deve ser concluído até a semana que vem. O que está em andamento ainda é o cemitério Nossa Senhora Aparecida, que vai entrar, e o Parque Tarumano. E o Santa Helena, que é no São Raimundo. Pois é, Amaral, a gente traz aí essa iniciativa da Secretaria que precisa ter para poder organizar o cemitério, para deixar o cemitério pronto para quem vai ali prestar suas homenagens, a quem já foi e que está ali representado pelo local onde foi enterrado. Agora, é importante também que os proprietários dos locais ali, dos túmulos, também façam ali a sua revisão localizada ali, não deixe o mato crescer. Tentem tomar um certo cuidado também nos túmulos da família, né, Amaral? Exatamente. Existe uma grande movimentação, uma grande procura nesses cemitérios. É quase como se tivesse o segundo dia de finados do ano, que é a procura enorme que se tem no período da Semana das Mães e no dia, propriamente dito, de pessoas que vão a esses locais para visitar seus entes queridos, que já não estão mais entre eles. Então, é necessário que essa manutenção, Marcelo, a gente percebe que existe uma falha, né, no que diz respeito à manutenção dos cemitérios, porque só faz programação de manutenção em véspera de grande visitação pública. Então, não dá para ser desse jeito. Há, inclusive, um desperdício de força enorme em outras áreas, porque você precisa de um contingente maior de garis para fazer a limpeza dos cemitérios e acaba deixando outras áreas da cidade desguarnecidas. O que tem que acontecer é que essa equipe de limpeza dos cemitérios precisa agir dentro de um cronograma anual. É claro, precisa de um reforço na véspera? Precisa. Mas, se tiver uma limpeza periódica, você não vai precisar desse esforço todo sempre que tem um feriado importante e que as pessoas procuram fazer esse tipo de visita aos cemitérios da capital amazonense. Olha só como está o Santa Helena. É absurdo. Realmente, a pessoa há de se surpreender ao chegar em uma área como essa e ver o cemitério completamente tomado pelo mato, completamente abandonado, como está o Santa Helena ali no São Raimundo. Lamentável isso. Lamentável mesmo. Vamos em frente com o programa. Agora são 11h43. Me dá imagens na tela da Bruna aí, diretor. Coloque a Bruna. Coloque imagens na tela da Bruna, por gentileza. Essa aqui é a Bruna, caro telespectador. A delegacia especializada em homicídios e sequestres. Tem uma imagem mais fechada da Bruna, diretor? Acho que nós já temos. São 11h43. Ainda nesta edição, nós vamos mostrar o depoimento frio da Bruna. Esse travesti que aparece aqui na tela e que conta em detalhes o motivo que o levou a matar uma jovem de 22 anos no Educandos, zona sul da capital. Coloca um trecho aí pra gente. O teu nome completo? Adson Bruno Pinto Santana. Como é que te chamam? Bruna. Bruna, por que que tu matou a Larissa? Foi devido a uma confusão já acontecida num bar. Tinha uma amiga dela, tinha cortado o rosto da amiga dela. Após isso, eu saí, depois voltei pro bar novamente. Aí, a dona do bar, a proprietária, pediu pra parar uma viatura. Aí, mandou me segurar dentro do bar. Eu esperei de se distrair e eu saí andando normal. Quando eu ia distraída, eu não havia visto. Ela vinha com uma garrafa inteira, ainda uma garrafa de 600. Ela tentou atingir minhas costas e não conseguiu. A garrafa caiu no chão. Agora, a vítima é quem morreu. É muito fácil colocar a culpa em quem tá morto. Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros já tem outros elementos que incriminam de maneira direta a Bruna. E de que mostram a frieza. Esses elementos acabam mostrando a frieza com a qual ela executou uma jovem de 22 anos. As imagens, inclusive, filmadas ali no local, que mostraram o exato momento em que a vítima cai, são essas aqui, olha. Tá aqui as imagens. As imagens acabam apontando a Bruna como uma assassina fria e cruel. Ainda nesta edição, nós vamos trazer outros detalhes sobre este caso. São 11h45, por enquanto tem dica de Marcia Lasmar na tela do Agora. Marcinha, é contigo. Amara, olha só. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam aí como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem, mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Essa calcitran, calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade, vive com farma. Amaral, é contigo. 11h43, já já depois do intervalo, vamos trazer informações sobre a morte de um policial militar. Tem imagens na tela, diretor? Depois de uma briga, foi isso? A morte dele? Depois de uma briga, tá aqui. Infelizmente, acabou sendo morto. Qual foi a zona da capital? Na zona norte de Manaus, daqui a pouco nós vamos trazer outros detalhes sobre isso. O crime foi no Novo Aleixo e já já nós vamos contar essa história na tela do programa da Comunidade. 11h46, até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.